E foi preso o homem que colocou fogo numa viatura da polícia militar que estava estacionada na Vila Mutirão, aqui em Goiânia. Ele usou gasolina para cometer o crime. Imagens de câmeras de segurança registraram o corajoso com um galão usado para colocar o combustível. O suspeito foi encontrado pela equipe de inteligência da PM numa oficina mecânica e, segundo a polícia, ele já tinha passagem por outros crimes, inclusive estava com dois mandados de prisão em aberto. Estava querendo voltar para o Chilindró, né? Conseguiu.